Olá a todos, eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer uma receita espetacular dos lanches que dão para tudo. É tipo lanche, é tipo gola, é tipo o que vocês quiserem fazer. Vamos lá a receita, não se esqueçam de partilhar, subscrever, dar o seu like. Isso ajuda-me muito a divulgar o canal. Agradeço-vos desde já. Vamos então começar a fazer a nossa massa dos lanches. Vamos precisar de 500 gramas de farinha para pão ou strong, 150 ml de leite, 100 ml de água, 1 colher de chá de sal, 1 ovo pequeno, 1 colher bem cheia de manteiga ou margarina, se vocês forem intolerantes à lactose podem substituir por 4 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de fermento seco e 3 colheres de sopa de açúcar. Eu vou começar já por diluir aqui o fermento com o açúcar num pouco de água, nos 100 ml da água. Posso também adicionar aqui o leite. Estes ingredientes convém que estejam todos à temperatura ambiente. Vou adicionar aqui o sal à farinha. Posso também adicionar aqui o ovo. Mexemos assim até estar tudo diluído. E deixamos repousar um pouco. Vou misturar aqui o sal com a farinha. Já passaram 5 minutos. O nosso fermento está desaudido. E agora vamos acrescentar aqui todo este líquido. Com a ajuda da colher, vamos mexer no início. E agora vamos passar a mão. Podemos tirar da bacia. Vamos dissolver a farinha toda. E uma vez que já não vemos farinha, vamos abrir um bocadinho a massa. E agora vamos colocar a manteiga ou margarina ou então, se for óleo ou azeite, vocês podem adicionar quando adicionam os líquidos. Se for manteiga ou margarina é que não convém, convém que façam assim. E agora é amassar até, ela parece que se vai destruturar toda aqui com a manteiga, mas ela fica já toda, se vocês amassarem, ela fica já toda muito uniforme e bem lisinha. Como vocês estão a ver, à medida que nós vamos amassando, a massa vai descolando das mãos e vai ficando mais maleável. Vamos amassar agora uns 5 ou 10 minutos e depois vamos colocar para levedar. A nossa massa já está bem amassada, se vocês a esticarem bem, que ela já está a ficar lisinha. Vão a ver? Já está a ficar bem fininha. Quer dizer que está no ponto de levedar. Eu agora vou enroá-la assim bem enroladinha e vou colocá-la novamente aqui na taça. Vou colocar uma película aderente e deixar ficar até duplicado também. Não será menos que hora e meia a duas horas. A nossa massa dos lanches já levedou. Agora está pronta para nós moldarmos os nossos lanches. Eu vou só retirá-la daqui, vou pôr um bocadinho de... Vocês veem, ela está bem levedada. Eu usei o mesmo método que usei nos pães com chouriço, que é colocá-la dentro do forno com um tabuleiro de água a ferver no fundo e deixei-a lá. Esteve uma hora e um quarto e está pronta para ser modelada. Eu vou dividir a meia porque eu vou fazer dois tipos de lanches. Agora vou espalmar bem e agora vamos estender a massa até ela ficar mais ou menos com 5 a 7 milímetros de espessura. Eu vou começar por o de queijo e fiambre. Colocar assim mais deste lado. Uma camadinha de fiambre. Agora coloco o queijo. E agora vou dobrar até a ponta. Estiquem a massa, que a massa estica bem. E tentem colá-la assim, aqui deste lado, que é para ela não sair daqui. Agora vou voltar a pôr o fiambre. O queijo. Este vai ser de queijo e fiambre. E o próximo vai ser tipo cachorro. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa. Passar esta parte para aqui. E tentar colá-la aqui do lado também. Pegar em tudo e colocar aqui no tabuleiro. Vamos então agora fazer o lanche tipo cachorro. Vamos colocar o fiambre. Embaixo. Depois vamos colocar um bocadinho. Vocês podem colocar ketchup ou maionese. Ou o que vocês gostarem. Eu estou a colocar um bocadinho de passada. Que é um bocadinho daquele molho que se põe na lasanha e na massa. Os meus filhos gostam. Agora vou abrir a salsicha no meio. E colocar assim. Agora vou colocar o queijo. E por cima o fiambre novamente. Agora vou virar esta parte um bocadinho para aqui. Para tipo fechar. Para isto não sair daqui de dentro. E agora sobreponho esta aqui a colar. Agora vou deixar um pedaço por mais meia hora. Três quartos de hora. E depois pincelo e levo ao forno. Os nossos lanches. Já levedaram. Eu agora tenho aqui uma gema de ovo. Com uma colher de sopa. De leite. E vou pincelar. Está bem pincelado. E agora. Vou cortar assim. As porções. Eu cortei agora. E vai assar assim. Eu não separe. Porque eu não quero que o recheio. Saia muito para fora. Por isso eles vão assar assim. E o recheio vai se manter lá dentro. Vem ao forno a 190 graus. Por 15 a 20 minutos. Aqui estão os nossos lanches. Assim eu tive a certeza. Que não saiu recheio nenhum. Ou seja. Agora deixem o arfecer um bocadinho. E com uma faquinha. É ou a mão. É só abrir. Aqui estão os nossos maravilhosos lanches. Olhem-me só. Esta beleza. Tipo cachorro. E mistos. Muito simples de fazer. Isso é uma delícia. Façam com amor. E como comprecer. Tchau.